Música Aperando que hoje Aí já chega a ver Dignói a lojir E se tenta Chame a bar Joga a dor Aperto da bar 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 Amém. 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 Se eu vou chutar. Ai, se pô, eu, se pô, se to, se to, se to, se to, chico, kito, te, tá. Eu vou te dar, eu vou te dar. E não falo, Eu te vejo meu amor. Eu te vejo meu amor. Eu te vejo meu amor. E aí, eu te vejo meu amor. Amor. Amém. 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 A que, caso calíme sali, a 5 dólares ti voglia. que é uma invulsa vôo pravôs milhares pravôs milhares pravôs milhações eu quero sair a ver parte dela com a lei ela é uma invulsa com a palavra para a palavra ela é uma invulsa eu quero dizer nós O Românco Pichamel é um grande jovem, E aí testou o solco, a parte do que? Azagin, você pode mandar você錢 em geno? Quebra? 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 Quebra aqui? Quebra aqui? Quebra aqui? E aí E aí E aí E aí E aí E aí